Olá a todas e a todos, venho vos convidar, de facto, convocar para a grande jornada de luta pela libertação do presidente Lula, que se vai realizar em vários pontos do país, do Brasil, de Portugal, do mundo, no próximo dia 7 de abril, especificamente em Portugal, em Lisboa, no lar de Camões às 16h e em Coimbra, na Praça 8 de Maio. É uma jornada muito importante. O presidente Lula é hoje o mais famoso preso político do mundo e muita gente que teve dúvidas na altura, alguns dos nossos amigos, acerca das verdadeiras razões e da eventual culpa do presidente Lula. Não tenho hoje dúvidas nenhumas. Depois de que o seu acusador se transformou no ministro de Bolsonaro, ficou clara qual foi a estratégia da prisão do presidente Lula. Portanto, nós temos que lutar pela libertação do presidente Lula, fundamentalmente porque, agora que este novo governo que está a revelar a sua verdadeira face, que é uma face fascista, antidemocrática, que para cúmulo pretendeu comemorar a ditadura, que tanto sofrimento, tanta tortura, tanta morte, tanto desaparecimento, tanto terrorismo de Estado causou, esta ditadura, o que procura este governo, que celebra a ditadura, o que procura, acima de tudo, é fazer passar a reforma da Previdência, que essa sim afetará a vida de todos os brasileiros nas próximas décadas. E é essa luta que eles querem, de alguma maneira, disfarçar para poder passar essa reforma, que é uma reforma totalmente contrária aos interesses dos brasileiros. E para que ela passe, é preciso que o presidente Lula continue preso. E é por isso que se nós queremos que a reforma não passe, é fundamental que continuemos a lutar pela liberdade do presidente Lula. Portanto, a todos e a todas convoco, convido, para as concentrações, é uma missão importante e é uma missão possível. E esperemos que ela tenha êxito nos próximos tempos. Um abraço a todos e a todas.